Oi gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque é vídeo de recebidos! Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui os recebidos dos últimos meses Minha gente, não tem aquele rio de recebidos, mas tem alguns recebidos aqui de algumas lojas Que são parceiras aqui do canal que eu amo de paixão Desde já eu quero agradecer a todos pelo carinho, por me enviar os produtos Eu vou deixar o contato de todas as lojas aqui embaixo pra vocês Se vocês se interessarem por algum produto que tem aqui, eu vou deixar também o contato de todas e o Instagram de todas Porque a maioria tem e a maioria também vende pelo Instagram, é só vocês entrarem em contato e aí é nóis Então bora deixar de papo e bora logo ver os recebidos Eu já vou começar aqui, ó, mostrando esses brincos que ele tá usando Eu acho que o brinco tá trocado Tá trocado, tipo, é esse pra cá, é esse pra lá Olha que luxo, tá super, super em alta esses brincos de acrílico, né? Não, mano E olha só que lindo, amei demais Apaixonada E também tem esse outro aqui, ó Que é super lindo, desde minha gente, de sua briga Esse luxo, olha esse luxo Eu vou deixar o Instagram aqui da loja, tá? Que é Musa Acessórios Lá no centro de João Pessoa Me diz aí se não é lindo, maravilhoso E eles são extremamente leves, você não sente que tá com aquele negócio assim aqui na orelha não Tá bem tranquilo de usar o link também Muito obrigada, tá? Que aí? Eu tô agradecendo, tô muito simples Ai! Rodrigo fica aqui atrás da câmera e fica assim, ó Aí eu, o que é isso? Eu vou perguntar isso Saiu na narada Aí ele tá dizendo que é pra eu lembrar, te agradecer Tá bom Tá igual no Muay Thai Enfim Próximos E de lá da Top Brasil, gente Que eu sou apaixonada Que eu amo Que eu estou sempre colocando lá no meu Instagram Colocando foto Todo mundo me pergunta onde fica essa bendita loja Eu sempre digo Eu sempre respondo nos directs E vai ter o Instagram aqui da loja Lá também tem o endereço, tá? E de lá veio dois trios de sombras Que são de quem? A gente, da marca mais queridinha Essas duas aqui que são sombras mosaico Tem aqui o nome Sombra mosaico Essa aqui é a 2 E essa aqui é a 5 Olha isso A pigmentação disso Não, eu tenho que mostrar Eu tenho que mostrar a pigmentação dessas sombras Olha Eu vou botar esse aqui Esse meu bronze aqui, ó Tá vendo? São muito, muito, muito pigmentados E eu achei maravilhoso Essa daqui, ó Dá pra você usar Essa partezinha aqui como iluminador E, gente, eu amei Uma coisa também que eu estava necessitada Precisando Era de Cílios postiços E esse aqui é o da Miss Fringe, gente Os cílios da Miss Fringe estão arrasando Tipo, a qualidade é, tipo, maravilhosa Eu gosto muito E olha esses cílios Sério Esse aqui é o K13 Olha isso São muito, muito bons, gente Olha isso Quando eu olhei, gente Eu fiquei apaixonada Eu cheguei lá Ela mostrou, colocou assim um monte E eu escolhi esse aqui Que é o K13 Que foi um dos que eu mais gostei São bem grandes Maravilhosos Não, meio que paixão Recebi também, minha gente Ai, vou ter um filho agora Olha isso aqui Eu estava precisando Sério Nem que eu estava precisando Eu estava namorando com isso aqui, ó Faz tempo Eu vi que chegou lá Acabou E agora chegou de novo Quando eu cheguei lá Ela me mostrou Eu fiz Gente, mulher Eu estou em dúvida Nessa e de outra Que tem uma da Luizense Ela fez Foi mais dessa daqui, meu amor Olha isso Tem todos os pós necessários, minha gente Todos os pós Tem para contorno Tem para contorno e tudo mais Tem até um iluminadorzinho aqui, ó Para pele negra Lindo Amei Recebi também de lá Essa esponjinha aqui, ó Essa esponja Que eu até já ensinei a fazer aqui no canal Com o Sutiã E eu ainda não testei ela Não abri, não usei Mas é a mesma coisa do Sutiã, né E eu vou testar Vou usar ela também Qualquer coisa Eu acho que eu vou fazer um videozinho Lá pro Instagram, me acompanha lá Tá, Ju Benício Me sigam Me sigam E também Esses queridinhos aqui, ó Que são os Mozi Menino Expulsa eles Expulsa eles Gente, expulsa Ó, ainda bate aqui, ó Oba, oba Menina Ele chega assim Fazendo ribulice Praticamente todos os meus Vídeos de cumprinhos aqui do mês Tem um desse aqui Pode olhar lá que tem Quero muito agradecer a Kelly Que sempre me recebe muito, muito bem Todas as meninas Além daquela área de maquiagem Já me conhece Porque eu chego ali Já fico logo lá Encantada Porque é o mundo, minha gente Quem me acompanha no meu Instagram Já sabe Porque eu sempre filmo lá Mostro tudo Enfim, agora vamos para Sim, muito obrigada, né E agora vamos para Lotos Cosméticos Que é a lacre, minha gente É a lacre do centro de Santa Rita Eu tô logo avisando Vou deixar o Instagram deles aqui Pode ir lá Que tem tudo que você imaginar Para cabelo Tudo Tem até os produtos da Lola Da Lola Cosméticos Que a gente ama E que eu vou mostrar alguns aqui pra vocês Eu recebi esse pote aqui Enorme Enorme Ele é de quantos quilos, meu pai? Um quilo, né? É, cem gramas Um quilo Mil gramas Mil gramas Mil gramas, meu povo Um quilo Olha isso Olha isso Me acompanha lá no meu Instagram Que eu vou estar mostrando tudo por lá, tá? Manutenção intensiva Umidificante Super creme 8 ações Adorei Tem óleo de argã Reduz o volume do cabelo aqui Ele é uso diário Ele é sem enxágua É tipo um cremezinho pra pentear Gente Tem uma linha Que eu olhei Batei a cara assim Eu disse Senhor Eu preciso testar isso aqui Esses dois produtinhos aqui Que é da linha Bom, minha gente Que é da marca Multitrate Que tem o shampoo E o condicionador Ele é de restauração Minha gente Tratamento ideal para cabelos detonados Estou precisando, queridos Com adição de apolas De proteína Hidratantes E aminoácidos Meu povo Limpeza E tratamento Sem ressecamento Sem sal E o uso pode ser diário Amei demais E além disso aqui, ó Veio a máscara de hidratação Que, minha gente Super cheirosa Amei demais Já quero testar Me acompanha lá no meu Instagram Porque com certeza Com certeza Eu vou usar isso aqui, gente Porque eu quero muito Muito testar Tem essa linha também Lá na Lottes Que é a linha Desmaia Cabelo Gente, que eu estava necessitado O povo falando tanto O povo postando tanto Nas redes sociais E olha como ela é consistente Muito, muito consistente Ela é da marca Forever Lease Eu acho que eu não preciso Falar muito não Dessa máscara Começou a chover, né? Eu acho que eu não preciso Falar muito dessa marca não Porque vocês já conhecem Tem muitos resenhos aqui Pelo YouTube da vida E a minha principal De todas Queridinha Que é essa máscara aqui, ó Morte Súbita Eu comprei uma Que é de um quilo Enorme Que ela já acabou Não existe mais E eu comprei essa daqui, olha Que eu amo demais E já tem resenha dela Aqui no canal De tanto que eu gostei dela, tá? Então Quem quiser conhecer mais sobre ela Além de ter vários outros Aqui pelo YouTube Tem a que eu fiz Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou De alguma coisa aqui Visitem a loja Que eu vou deixar o Instagram Contato de todas Aqui no box De descrição do vídeo Quero agradecer muito Muito, muito, muito Pelo carinho De todas as lojas Que me enviaram esses produtos E é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Cliquei bastante no gostei Se vocês gostam Desse tipo de vídeo De recebidos, né? Que eu amo Eu mesmo vou clicar em gostei No meu próprio vídeo Você também clica Não esquece, tá? E se inscreve aqui no canal Pra você não perder Os próximos vídeos, tá? Além de se inscrever aqui no canal Não se esquece De ativar as notificações E clicar em confirmar Porque só assim Você vai receber As notificações aqui dos vídeos, tá? Me sigam também Em todas as minhas redes sociais Porque eu sou jubilista em tudo Então é muito, muito fácil De me encontrar por lá E sem contar que eu vou mostrar O resultado de todos Esses produtos por lá, tá? Então é isso Um super, super beijo Fiquem com Deus E tchau! E tchau!